Esse aqui é um dos melhores daily cars zero quilômetro que você pode ter no Brasil Peugeot 208 Turbo 2024, um carro bem interessante e nós vamos te contar em detalhes nessa matéria E finalmente, depois de três anos de espera, o 208 Turbo se tornou uma realidade no mercado brasileiro Ele não vem equipado com o propulsor 1.2 Pyrtec que é vendido lá fora Mas ele traz o conjunto T200, herdado dos modelos Fiat E a sinergia entre as marcas do grupo Stellantis permitiu que a Peugeot incluísse o propulsor Turbo no lineup desse hatch compacto Um carro bem interessante, vendido em três versões com essa motorização A Allure, a Stille e a Griffe Essa que nós temos no momento é a Stille, é a intermediária que custa R$ 109.990 E na cor bem bacana, que é o Gris Artance, ou cinza Artance Um carro bem bonito, que impressiona pelo visual, ainda mais com as rodas em liga leve de 17 polegadas Modelos Kanden, herdadas, o 208 elétrico, o E208 GT E aqui na dianteira ele já traz a grade em 3D A pena que ele ainda continua com a logo antiga da Peugeot O emblema 208 no para-choque Os faróis com a tecnologia Peugeot Full LED Technology Com essa bela assinatura do DRL As rodas com acabamento diamantado Teto panorâmico, os retrovisores escurecidos Um gloss black O visual do 208 que é bem marcante É um dos modelos mais bonitos do segmento O emblema Stille Aqui nas laterais O acabamento em preto com fundo azulado É muito bonito A traseira com essa faixa que interliga as lanternas Que não são em LED A iluminação é halógena Poderia vir em LED A exemplo do 208 elétrico Ele perdeu o leãozinho que vinha aqui Agora está escrito Peugeot por extenso E de diferente nós temos a logo Turbo 200 Que faz menção ao powertrain do modelo Então bora lá para dentro Conhecer todos os detalhes que ele entrega Uma das tecnologias que o 208 Stille Oferece como opcional É o acesso Keyless A chave está no meu bolso Então basta eu me aproximar do carro Que ele destranca É uma comodidade que o futuro proprietário do 208 Stille Pode incluir na lista de acessórios O acabamento que é bom É em plástico Com essa textura imitando uma fibra de carbono Coro ecológico Com as costuras em azul Que são exclusivas da versão Stille Esse aqui também tem essa soleira em alumínio Com o nome Peugeot As pedaleiras em alumínio Que também são opcionais Os tapetes personalizados Com o nome Stille E os bancos que são diferentes Eles são em couro Com essa parte aqui Dessa borda Em alcântara Um suede A parte do meio em tecido Os bancos bem confortáveis O painel iCockpit 3D Que ele é bem completo Para ligar o carro Basta apertar e segurar o botão Ele é um pouquinho diferente dos outros carros O cluster digital Com as funções Já conhecidas de outros modelos Trip A, Trip B Consumo instantâneo Ele também tem outros modos de visão Olha só Ele demora um pouquinho para responder Então você tem aqui a visão mínima Você também tem o modo pessoal Que era o que nós estávamos Modo pessoal 2 Então aqui você prioriza o contagiro E o velocímetro fica digital E aí volta Para a visão padrão Conta giros do lado direito E velocímetro para o lado esquerdo Volante multifuncional Octagonal Só não tem aquele mesmo refino Do 2008 GT elétrico Que nós avaliamos recentemente Mas tem todos os comandos aqui Mas tem todos os comandos aqui A sua disposição Central multimídia De 10,25 polegadas Com CarPlay E Android Auto Sem fio As funções por touch Aqui os comandos do ar-condicionado Desembaçador USB do tipo C e também do tipo A Aqui um capricho do 208 Que é o espaço Para o carregamento Wireless De smartphone Bem trabalhado Alguns porta-objetos Também temos Câmera de ré De baixa definição Que é um Penalty Do 208 Nós não temos Retrovisor fotocrômico O plafond Nesse caso É a loja Mas você tem um opcional No site Que pode configurar Com iluminação Branca Temos espelhinhos Nos dois Para sóis Mas não conta Com iluminação Aqui a posição de dirigir É bem agradável E faz toda a diferença Quando o carro é produzido Sobre a plataforma modular Que é o caso do 208 Que é a plataforma modular CMP E uma outra jogada De design Bem interessante Aqui no 208 É a coluna C Que relembra Os seus antecessores Um visual bem Característico Dos hatches Da Peugeot Dos hatches de entrada Da Peugeot Que é bem legal E o espaço interno É um pouquinho Acanhado O banco da frente Está regulado Para mim Eu tenho 1,82 E o espaço É esse É um pouquinho Limitado Isso já vem Desde o 206 207 207 E aqui no 208 Não é diferente O túnel É alto Nós não temos Saída de ar Para os ocupantes Traseiros Nem saída USB Apenas um 12 volts Ali no meio Do console Espaço aqui do teto Panorâmico Não atrapalha Espaço para cabeça E o passageiro No meio Tem uma boa visão Do painel Porta-malas De 311 litros Que gerou Até uma certa Confusão São 311 litros No padrão Brasileiro Se seguir As medidas Do método Alemão São 265 litros Pelo método VDA É um espaço Mediano E semelhante Ao dos seus Principais Concorrentes O Volkswagen Polo E o Hyundai HB20 Ele tem 11 litros A mais Do que eles Lá nós temos 300 E aqui 311 É uma pena Que o banco traseiro Não é Bipartido Mas o acabamento É bom Aqui fica O macaco Numa bolsinha Preso Por velcro Estepe Temporário Ideal para Pequenas bagagens Sacolas De supermercado A tampa Também É bem Levinha E destaca Também O aerofólio E o extrator Traseiro Com uma proposta Esportiva E o cofre Do motor Que é bem Apertado Uma das soluções Que a Peugeot Adotou Aqui no 208 É ter essa espuminha É ter essa espuminha Que é bem similar Aos Volvo Aos Land Rover Aqui Para a capa Do motor O filtro de ar Fica lá no fundo Então para dar devida Manutenção Para o filtro Precisa tirar Essa parte superior Aqui Nesse painel Superior Do 208 E o T200 Nada mais é Que um motor 1.0 Turbo Flex De 130 Cv E 20,4 kg Forçamento De torque Associado A transmissão CVT Que simula 7 velocidades E aí Bora conferir o comportamento Dele na prática 208 Turbo Estile 2024 Um carro Muito bacana Mas muito bacana Muito legal Justinho Na sua mão Um carro Equilibrado Ágil Que era o que faltava Para o 208 Assumir O poço De melhor Hatch compacto Dos segmentos Agora com o motor Turbo Era o que faltava Para o carro Poder Se destacar No mercado Porque o conjunto Em si É muito legal Muito legal O carro Foi lançado Há 3 anos Em 2020 E ele veio Apenas Com o motor 1.6 PC5 Já conhecido Do 206 De 99 De lá Para cá O projeto Foi Recebendo Atualizações Né E o motor Turbo Foi deixado De lado Porque o custo Era muito alto Para trazer O 1.2 Purtec Que é vendido Lá na Europa E também Na Argentina É um motor Que é produzido Na Suíça Então o custo Ficou bem alto E agora Felizmente Com a fusão Com a fusão Da PSA Com o FCA Que Fundaram O grupo Estelantes Tiveram A brilhante Ideia De trazer O conjunto T200 Para o 208 E olha O resultado Ficou de Abrilhantar Os olhos E como esse carro É legal Porque Primeiro Ele é construído Sobre A plataforma Modular CMP E isso Te traz Leveza Dirigibilidade Segurança O cliente Só tem a ganhar Quando o carro É produzido Sob A plataforma Modular Exemplo Dos modelos Volkswagen O principal Concorrente dele Volkswagen Polo É um Primor E E eficiência E dirigibilidade Por conta disso Chevrolet Onix Também Mas O Polo E o 208 Eles Tem Que a mais Que tornam Eles Mais especiais E hoje Com o 208 Turbo A Estelantes Deu uma Tacada De mestre Que tornou Esse modelo Mais interessante Do que o seu Principal concorrente Que é o Volkswagen Polo O próprio Chevrolet Onix E também O Hyundai HB20 Que são Três modelos Sobre alimentados E que competem No mesmo Segmento E na mesma Faixa De preço O 208 Turbo Ainda mais O Stille Com as rodas De 17 Polegadas Que Deixa um visual Mais Esportivo Jovial Ele Ele Também Te traz Uma melhor Estabilidade E olha Não está sendo Propaganda Paga Estelantes Não deu Um centavo Para a gente Isso é uma opinião Nossa Sinceramente Nossa O carro está Mais legal De andar Do que o Pulse Abarth Olha Passou até O 208 Da geração Passada Aqui Geração anterior Você vê Como que o carro Revoluiu Porque assim O Pulse Abarth Ele é um esportivo Nato Motor 1.3 É um carrinho Mais altinho É um carrinho Versátil Nós gostamos muito Quando Avaliamos ele Mas o 208 Ele é curtinho Ele é na tua mão A posição De dirigir A grada O painel I-Cockpit 3D Aqui Que faz Toda A diferença O volante GT Mais curtinho Esse carro É muito legal Muito legal Que vale a pena Você fazer um test drive Porque Mudou Da água Para o vinho Mudou Da água Para o vinho O 208 Dessa geração Com motor 1.6 Era bacana Mas esse aqui Ficou Espetacular A gente vai pegar Esse trecho Sinuoso E aqui Você percebe A estabilidade Do carro A carroceria Não rola O carro É grudado Espetacular Espetacular E é um carro Voltado Para o Downsize Motor turbo Plataforma modular Isso ajuda Ao carro Deslanchar Você pisa Vamos dar uma leve pisada Legal Pisa Ele responde Muito bem Ele Grita Entre aspas Por conta Da transmissão CVT Mas nada Que atrapalhe O conforto Isolamento Acústico Acabamento Interno Nada Isso é característica Da transmissão E com isso Ele Contribui Para o melhor Consumo De combustível A Stellantis Entregou Este carro Para nós Com gasolina Então nós Fizemos Na cidade Entre 11 A 13 Km por litro E na estrada De 15 16 São médias Bem Interessantes E já esperadas É um carro No porte Do 208 Turbo É um carro Bem Bem bacana E não é A toa Que Que está Vendendo Bem Aqui em Curitiba Já tem Fila de Espera Para Para receber O 208 E o conjunto O projeto O projeto Em si Ficou bem legal Que vale a pena Você conhecer Você Que também Está procurando Um carrinho Mais esperto Um carrinho Com uma roupagem Jovial Que tem esse Espírito De hot hat Mesmo Ele não sendo Um esportivo Ora nós Recomendamos E assinamos Embaixo Você Também curtiu O 208 Turbo Então já deixa O seu like Se inscreva Aqui no nosso canal Ative o sininho Notificações Siga todas As nossas mídias Arroba Alto em Brasil Tem muito conteúdo Exclusivo Que nós Preparamos Para você Então Aproveite Para conferir E olha Que carrinho Bacana Que receita Bem acertada Não é a toa Que ele está fazendo Todo esse sucesso No mercado Eu vou ficando Por aqui Um grande abraço Para você que é religioso Fique com Deus E até a próxima matéria Valeu